Salve amigos do canal, estamos aqui em São Paulo e eu não teria como vir em São Paulo E deixar de vir uma das melhores lojas de off-road do Brasil, que é a América Esportes E como eu vim aqui, e o dono da loja é muito meu amigo Rochinha O Rochinha vai falar pra gente agora, Rochinha, o que que tá de barato nessa loja? Porque eu sei que é tudo barato, fala pra gente Aqui é sem fins lucrativos, esse é o nosso lema, cara A gente quer sujar vocês de lama, bacana É isso aí, Rochinha É, você pode comprar tudo, o que quiserem, dez vezes E essa é a proposta, desde o barato, médio, top Top demais Rochinha, estamos aqui à disposição Fala pra gente o seguinte Qual o telefone da América Esportes, pro rapaz que tá Porque a gente tem gente no Brasil inteiro que acompanha a gente no nosso canal O camarada tá lá no interior da Bahia Como é que ele faz pra comprar os equipamentos com você? É 11 São Paulo 3225-8090 Mas procura o Instagram, a América Esportes Ou o Facebook, a América Esportes Temos vários canais E estamos esperando você aqui América Esportes, 22 anos, somente off-road Somos off-road e você também E o site? www.americsports.com.br Dá uma volta com a gente na loja Que eu achei a loja muito bonita São quase mil metros de loja Nós temos por departamento Esse aqui é o Fox Tudo da Fox Aqui é o setor de gotas Gente, olha a quantidade de bota que tem aqui São 20 mil inter para sub O que que é isso, hein? So off-road É a maior loja off-road que tem hoje no Brasil Com certeza Não precisa ir pra fora Tem tudo aqui Tem tudo que vem E detalhe, compra de 10 vezes, né irmão? É Sem juros no cartão E muda a coleção A gente faz um mega preço Quando muda o modelo Sim, sim, sim Então nós temos uma bota Por exemplo, a CID Vamos mostrar aquela bota ali depois? A bota era 2.500 Só que faço por 1.500 10.150 A bota CID É aquela bota que eu uso Que a turma curte Que é a minha bota de açougueiro Que ela é branquinha Manoplinha 10 de 3,90 10 de 3,90 E tem mais de mil manoplas Todas as cores possíveis e mais genais Isso aqui é a área da circuit, né, Rocha? Aqui é setor de luva Caramba Luvas a partir de 10 de 2,90 Que que é isso, cara? De 2,90 a partir de 10 de 2,90 30 conto a um par de luva Não existe, muito barato Vamos lá, Rocha Que mais que tá bacana aí pra gente Essa bota Cox Legal Isso é pra você ir pra corrida Pra você usar no box e tal Ela custa 150 dólares nos Estados Unidos Você vai pagar aqui 10,59 Olha, é barato É muito barato Acabei de vir de lá agora do Mundial Sim E eu comprei, tava 180 dólares Sim, sim, sim Aqui é setor MS Conjunto MS a partir de 10 de 9,90 Calça e camisa Que isso, cara? Como assim, cara? 10 de 9,90 10 de 9,90 Um conjunto de calça E camisa É E as cores tão bonitas pra caramba É Toda a linha óleo Mochila, as malas, bolsa Vamos agora pra área de Segundo andar Segundo andar Vamos lá Toda a linha Shoei Toda a coleção nova Toda a linha Arai Coisa linda, hein? A disposição Bonito demais Shoei nós temos a partir de 10 de 280 É Shoei na cabeça, bacana É a sua segurança em primeiro lugar Sim, sim Shoei é uma marca de capacete japonesa De extremissíssima qualidade Homologada pelo DOT Muito bacana Olha só Setor Kids Setor Kids Calças a partir de 10 de 9,90 Scott Custa 30 euros É Eu vendi essa calça a 400 reais Hoje eu vendo a 10 de 9 reais É muito barato É Custa 100 dólares 100 dólares É 100 dólares, 400 reais É Hoje eu vendo 10 de 9 reais Só não faz trilha quem não quer Só não faz trilha quem não quer Pô, bicho Vem pra América Sports Que pô, só Tá maluco É barato demais Calça e camisa EMS 9,90 Capacetinho Pô, a gente tem toda a linha aqui Desinfantil A ideia Acho importante você Incentivar as crianças Sim, sim, sim É E todo meu amigo Que esse dia veio um pai E falou assim Você tem coisa infantil? Eu falei, qual a idade? Ele falou, não nasceu ainda Mas eu já comprei a moto E vou comprar o equipamento Eu faço muito disso Eu vendo moto Não tem Nem nasceu E é bacana E é bacana, gente É que é muito difícil, né Rocha De conseguir equipamentos Pra criança Sim, sim Na América Sports Tem a linha completa De capacete De bota Tem tudo pras crianças Todas as opções Porra, bacana É isso aí, Dalton Obrigado pela força, bacana Não, como mais Espera aí Eu quero mais Ali Ali O bruto É Eu quero mais, meu amigo Setor Kawasaki Todas as peças Ah, é setorizado Kawasaki Camarada tem uma KTM É lá do outro lado Que eu tô vendo Que é tudo laranja Setor Suzuki RMZ Algumas peças de RMX Sim, sim De 400 Que vendeu muito Aqui setor KTM Tudo laranjinha É KTM, Husqvarna Sim, sim É barato Vale a pena E é muito rápido De resolver A diferença do consórcio Moto Brechó Para os outros consórcios É que a gente dá Uma assessoria na venda Então isso é um diferencial Que nós temos Então liga pra gente Liga pro Alain É o 249-8805-2663 Que a gente vai fazer Uma análise do seu perfil Pra adquirir Qual que é o melhor grupo Pra você entrar Aqui seria Escurecer Desde a linha da Inés Olha Da Inés estreia Da Inés pra quem não sabe É um dos melhores Do mundo Melhor do mundo Top demais É, Valentino Rossi Tem os da Leech Brace É, linha Leech Brace Tem os camionbags Olha só As mochilas de hidratação Bacana Camionbag da Camionbag Tem o Da Red Dragon Mochilas de hidratação R$10,95,90 Muito barato É, barato É Bem barato E você tem o top também Sim, sim Tem o Tem o Até o mais barato Até o mais caro Sim Vejo pelo capacete Tem um capacete desse Hoje Shoei Acredito que America's Pro Deve ser uma das Pouquíssimas lojas Que tem um capacete Desse nível Em história Shoei Escutivo no Brasil Só você Só você Vamos lá Motorinha de lubrificante É Motorex Motu Putonline E André Quanto anos você trabalha com o nosso André? 5 anos Show de bola Vamos lá Eu quero agora ver aquela bota Que tá barato Cara Que o pessoal não tá acreditando Que existe uma bota da CID Tão barato assim Aqui tudo De opo 100% Os óculos da Fox Os óculos do Dragon Filtro de ar Aqui a linha Honda Tudo Honda É ó Só falar com o consultor Danilo Quantos anos você tá aqui Danilão? Uns 8 mais ou menos 8 anos? Isso É Dá 8 anos Aqui a linha A linha Amar E a bota? Essa é a bota De 2.090 Eu faço 10 de 120 10 de 120 Isso Tá Bota HR também 7,5 Tamanho 7,5 Isso Bota HR Essa bota chegou a 1.400 Foi pra 1.200 Hoje faço 10 de 99 Show de bola Show de bola Então muda a coleção A gente faz um mega preço Sim A ideia é o Desapega É o Desapega America Sports É Plástico Plástico a gente tem aqui Todo mundo vende a 100 reais Eu vendo a 20 reais Que isso Rocha É Não é de plástico novo Quem não quer Não é de plástico novo Quem não quer Rochinha Seguinte Cliente vinha a algum lugar Tem briga Na America Sports Pô aqui Não sai sem chumbo É É porque a gente é especializado Então O mercado de moto Cresceu muito E quem não especializou Fica muito difícil Porque eu falo Eu falo que é igual restaurante A boa churrascaria Não vende sushi E o bom sushi Não vende pizza E quem vende peças Motopeças é um outro mercado Big 3 é um outro mercado Realizei esse outro mercado Homeworld é outro mercado Então nós somos especializados Com 20 minutos E com mais de 20 anos do mercado Então quando o cara fala assim Pô eu vou comprar Eu falo não A campanha é chupa chaparral É Lembra? É Então eu falo Cara eu concorro com a chaparral Porque não dá pra concorrer hoje Quando o cara fala Meu Pera aí O mercado virtual Ele é confuso Na verdade E o cara tem a melhor foto Mas não tem o produto E não é especializado Sim Então é difícil A gente Precisa alertar o consumidor E falar Cara Quem é essa loja? Não vou me falar Não mas o cara tem aqui Cara Ele não vai te entregar É É difícil É Entendeu? Então Eu falo Sapateiro faz sapato A American Sports É somente off-road É isso aí Valeu Obrigado Valeu Estamos aí Fala novamente pra gente O telefone Que o pessoal viu Babou 11-3225-8090 Valeu O site é www.americasports.com.br Valeu meu irmão Obrigado 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 Obrigado.